Quantos casos, por exemplo, que eu citei ontem do alcoolismo e hoje citei esse caso da doutora lá em Portugal? Quantos casos que a mulher fica 10, 20, 30, 40 anos sofrendo com o alcoolismo do marido? E hoje já tem marido também sofrendo há muito tempo com o alcoolismo da esposa. E nunca fizeram a oração de libertação. Nunca fizeram. Até pede oração. Mas não faz. Faça. Faça. Ah, padre, mas eu não sei, eu não tenho livro para isso. Não precisa. A oração de libertação é uma oração dirigida ao pai, ou a Jesus, ou ao Espírito Santo. Você não precisa se preocupar com esses três, não. Tem que ser para o pai, ou tem que ser para o filho, ou tem que ser para o Espírito. Pode mandar para qualquer um que eles dividem tudo. Eles não têm problema. O pai não tem ciúme do filho, o filho não tem ciúme do Espírito Santo. Se você tem uma grande devoção ao Espírito Santo, fique sossegado. O pai e o filho estão, primeiro que estão recebendo essa... Essa mesma oração. O pai e o filho e o Espírito Santo, desde toda a eternidade, não podem se separar, eles são um. Então, fique sossegado. Tem hora que você dirige ao pai, tem hora que você dirige ao filho, tem hora que você dirige ao Espírito Santo, tem hora que você pede a intercessão do Espírito Santo, pede a intercessão do pai. Não tem problema. Não tem problema.